A reportagem hoje do jornal Folha de São Paulo mostra a gravidade da situação econômica do nosso país, da pobreza no nosso país. A pobreza chega a um recorde de quase 20 milhões de reais nas metrópoles brasileiras. Esse número é o maior em uma década e os pesquisadores veem estímulos e dificuldades para o ano que vem. Teve o corte do auxílio emergencial, a disparada da inflação, a retomada insuficiente do mercado de trabalho, reduziu um pouquinho o número de desempregados, mas o número é altíssimo. O número de pessoas em situação de pobreza saltou agora para 19 milhões e 800 mil nas metrópoles brasileiras. É o maior nível de uma série histórica em 10 anos, que foi iniciada em 2012. Isso aí é o que eu aponto o Boletim da Desigualdade das Metrópoles. Esse estudo, análise estatísticas das 22 principais áreas metropolitanas do país. E é muito impressionante, Josias, porque esse número, ele revela que o número de pobres no Brasil, nessas metrópoles, eles representam quase 24% da população dessas metrópoles. A gente tem que olhar para isso e ver a pobreza que se instala e que aumenta no Brasil mês após mês. O quanto a gente já viu aqui de imagens tristes, as pessoas comendo pele de frango, osso e uma situação grave no país. E isso é pouco falado, inclusive pelo presidente Jair Bolsonaro, né Josias? É verdade. Esse cenário todo, Fabiola, de aprofundamento da miséria e da desigualdade no Brasil, um cenário que não é incomum no país, mas que se acentuou com a pandemia, ele mostra, esse cenário mostra, que o próximo governo, seja ele quem for, vai ter que tratar da questão social com menos improviso e com mais ciência. Não dá mais para fazer, enfrentar esta realidade, uma realidade de ampliação da miséria no país e da fome, com programas concebidos em cima do joelho, como é esse Auxílio Brasil, que, aliás, amanhã começa a ser paga o benefício vitaminado aí, passa de R$ 400 para R$ 600. Todo mundo já entendeu que esse movimento foi um movimento eleitoreiro. O programa é precário, porque paga a pessoas que não precisam. No final de semana surgiram aí levantamentos que mostram que o auxílio emergencial lá da pandemia remunerou, levou dinheiro para mãos de pessoas militares, funcionários públicos, fantasmas, mortos. É uma coisa muito improvisada. Assim é também o Auxílio Brasil, que conseguiu piorar o velho, antigo Bolsa Família. Em vez de aperfeiçoar o benefício, piorou. Então, nós estamos diante de um cenário que intima o próximo presidente da República a tratar com seriedade este problema. Todo mundo já dá de barato que você não vai conseguir voltar ao benefício de R$ 400, depois de pagar R$ 600 até dezembro, e é isso que o Bolsonaro está fazendo, com objetivos eleitorais. Quem é que vai chegar eleito em janeiro e vai dizer, olha, agora não é mais R$ 600, vamos voltar para R$ 400. Isso é impossível. Então, é preciso saber de onde virá o dinheiro para manter este benefício de R$ 600 e refiná-lo, de tal sorte que famílias maiores ganhem um benefício maior, famílias menores ganhem um benefício menor, e que esse benefício esteja atrelado a políticas sociais que elevem a qualidade do ensino e que permitam a essas famílias avançar, evoluir na escala social. Senão, nós vamos ficar remunerando a miséria sem dar aos seus descendentes perspectiva de ascensão social. Então, está muito claro que esta realidade intima o país e o próximo governante a tratar a sério a questão social. E tratar a sério significa tratar tecnicamente, e não nesse vamos ver eleitoral em que se converteu a política social brasileira, nesse final de gestão Bolsonaro.